Olá pessoal de Paracatu, eu sou Renata Xavier, sou flautista aqui da Filarmônica de Minas Gerais há 12 anos. Sou mineira, assim como vocês, numa cidade no sul de Minas, chamada Pouso Alegre. Comecei os meus estudos de flauta doce lá aos 7 anos, depois aos 13 eu comecei com a flauta transversal. Tive a minha primeira experiência de tocar em grupo lá nessa escola, numa orquestra que eles chamavam Orquestra Experimental, porque era uma orquestra que podia tudo. Se você chegasse lá e falasse eu toco panela, eles falavam pode vir tocar com a gente. Então era maravilhoso, porque era um grupo só de gente que estava afim de participar. No caso eu tocava flauta doce na orquestra e tinha um narco gigante de violão. Então era um grupo formado por instrumentos nada usuais de uma orquestra sinfônica. Depois disso eu fui estudar em São Paulo, fui fazer faculdade lá e tive a minha primeira experiência numa banda sinfônica. Ali já era outro mundo, porque era muita gente, eram uns 70 músicos, mais ou menos. Foi ali que eu comecei a ter contato com os mitais, com a tuba, com o eufônio, com o saxofone, que antes no meu conservatório eu praticamente não via. Na banda sinfônica, assim como vocês já devem ter ouvido falar na aula anterior do professor Marcos, a banda sinfônica não tem cordas, né? Então sobra pra gente, para as madeiras, né? Para as flautas, para os clarinetes, oboés, pagode, fazer o papel das cordas. No caso as flautas são os violinos. E além da banda sinfônica jovem do estado de São Paulo, eu toquei também na banda de Cubatão. Então eu tive uma experiência aí bem bacana, eu tenho lembranças muito boas desse ambiente de banda, dessa época que eu toquei em banda. E só mais pra frente, lá em 2008, que eu fui tocar numa orquestra sinfônica profissional, que é a filarmônica onde eu estou até hoje. Então com um pouquinho dessa minha história, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite, em poder contribuir de alguma forma, mesmo que à distância, com esse projeto tão bonito aí de Paracatu. Eu espero que nesse vídeo eu consiga ajudar vocês de alguma forma, falando um pouquinho sobre como eu penso a flauta, nos fundamentos da flauta e espero poder ajudá-los. Tá bom? Vamos lá? O primeiro ponto que eu escolhi para falar com vocês é postura. Eu acho que a melhor postura é aquela que funciona para você. Por quê? Porque eu acho que cada um é de um jeito. Cada um tem uma composição física, corporal, cada um tem um tamanho de mão, um tamanho de dedo. Então às vezes uma coisa que funciona, que é confortável para mim, não é confortável para vocês. Então, o que que eu aconselho fazer? Eu acho que a gente tem que começar observando o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de dor, se eu tenho algum tipo de dificuldade técnica, isso às vezes pode ser um sinal de que a postura poderia melhorar. Por exemplo, como que eu penso a postura inicial da flauta? É muito comum a gente ter flautista com dor no pescoço, reclamando de dor no ombro, né? E eu acho que um dos motivos dessa dor é a má postura. Então, pensando numa posição neutra, para começar do zero, faz conta que a gente ainda não é flautista e se eu tivesse que te falar na primeira aula como que eu seguro a flauta, eu ia te falar isso aqui. Você vai colocar a mão no instrumento, na posição, mão esquerda aqui, mão direita, apertar as chaves, como se fosse tocar um ré grave, por exemplo. Disso aqui, você vai juntar os braços junto ao tronco aqui, você vai descer a sua mão. Desceu a mão, agora eu só quero que você suba a flauta reto, não precisa trazer ela pro lado, só subir a flauta. Subiu a flauta, a chave do sol sustenido, essa que abre e fecha aqui atrás, tá aqui ó, na linha da minha boca, na linha do meu nariz, não é isso? Então, eu vou olhar para o bocal, paquero o bocal e trago a flauta até você, isso aqui seria a posição mais neutra se tocar a flauta. Então, o que que acontece? O principal aqui é o que? É essa hora em que eu olho pro bocal e trago a flauta até mim, porque o que é muito comum da gente fazer? Olho pro bocal e vou até a flauta, ao invés de trazer a flauta até mim. Isso, pra gente flautista, é um hábito ruim, porque além de causar dor, tem gente que reclama de dor, que desce aqui no pescoço, que vai irradiando pra braço, e às vezes é tudo por conta desse pescoço pra frente, que a gente faz involuntariamente. Além disso, pra nós flautistas, é muito ruim, porque ainda faz uma interrupção da coluna de ar, né, que é a principal passagem do ar, tá aqui, se a gente faz assim pra frente, ela ainda piora a nossa coluna de ar, tá? Então, uma coisa pra gente observar, mesmo sem instrumento, mesmo sem estar tocando, é essa posição da cabeça. Pensar que a nossa orelha tem que estar sempre em cima do ombro, tem que estar alinhada com o ombro. Jamais assim pra frente, do lado, em cima do ombro, reta. Vamos colocar o instrumento? Vamos colocar o instrumento. Eu continuo aqui, o instrumento vem até mim, e eu não preciso ir até o instrumento. Outra coisa que eu acho importante, com relação à postura, é aqui a posição do pulso. Porque, às vezes, a gente tende, ou com o peso da flauta, ou vai relaxando, e a gente tende a dobrar demais o pulso. Aqui, e às vezes até aqui também. E trazendo esse dedo muito pra frente, perdendo totalmente a estabilidade do instrumento, né, E tirando o centro de gravidade do instrumento. Então, presta atenção pra não dobrar os pulsos. Nem o da mão direita, e nem o da mão esquerda. Óbvio que uma dobra pequena é necessária, né, pra gente segurar a flauta. Mas nunca essa coisa aqui exagerada, essa dobra exagerada. Tá? O mais relaxada possível. Só o necessário pra segurar a flauta, pra ter estabilidade com a flauta. Outra coisa que eu acho fundamental pra postura do instrumento, E que muitas vezes a pessoa acha que tem problema de sonoridade, E na verdade é um problema postural, É com relação à altura do instrumento. Se o instrumento vai ficar mais pra baixo, se o instrumento vai ficar aqui em cima, Se o instrumento vai ficar paralelo ao chão ou não. Por que que eu penso sobre isso? Eu acho o seguinte, a gente tem, independente se a flauta vai estar muito pra cima, Se a flauta vai estar paralela, se a flauta vai estar muito pra baixo, O que importa é o ângulo que a gente sopra no instrumento. O que importa pra mim, é que esse ângulo aqui da minha boca, Da minha embocadura com o instrumento, seja um ângulo de aproximadamente 90 graus. Seja isso aqui, ó. Então, se eu coloco a flauta pra baixo, Meu pescoço vai junto, minha boca vai junto, O ângulo é mantido. O que não pode acontecer, O que vai acarretar danos pro som principalmente, É isso aqui, ó. Quando a minha flauta cai, Mas o meu rosto, minha cabeça, Continua reta, tipo isso aqui, ó. E aí, eu tenho essa deformação do som. Por quê? Porque eu perdi esse ângulo aqui, Da minha embocadura com o instrumento. Quando a embocadura acompanha o movimento pra baixo do instrumento, A gente não tem essa perda sonora. Olha só, percebam. Por favor. Perceberam? No primeiro momento, A minha flauta ficou bem pra baixo, Minha postura tá bem embaixo. Só que a cabeça acompanha. Então, não tem essa deformação aqui do ângulo. Se eu mantiver a cabeça reta, E só relaxar aqui, ó. E só a minha postura de braço cair, For pra baixo, Com isso aqui, Eu perco totalmente o foco do meu som. Então, se você tá estudando, Tá vendo que o som tá desfocado, Não é o ideal que você tava querendo ouvir, Dá uma reparada nisso. Que às vezes, Eu já vi alguns casos, Que a pessoa acha que tem problema de sonoridade, Que acha que o problema é o ângulo, É a embocadura, E era um problema postural. Tá bom? Bom, gente, Nosso próximo assunto é a respiração. Como a gente toca instrumento de sopro, É fundamental que a gente tenha uma respiração eficiente. O que seria essa respiração eficiente? A minha opinião é uma respiração rápida, Uma respiração que entre uma quantidade razoável de ar, E de preferência, silenciosa. Pra gente começar a falar de respiração, Eu acho que é legal a gente entender, Básico, do que acontece no nosso corpo, Quando a gente respira. Então, a respiração, Ela é feita por duas fases. A inspiração, Quando a gente toma o ar, Quando o ar entra. E a expiração, Que é quando a gente espera o ar, Quando o ar sai. O que acontece no nosso corpo? Quando a gente inspira, O diafragma, Ele vai pra baixo, Dando assim mais espaço, Pro pulmão se expandir, E encher de ar. Quando a gente expira, O diafragma volta pra sua posição inicial. Então, ele sobe, E os pulmões esvaziam, Reduzindo de volume. Na prática, Como que isso funciona pra gente flautista? Porque a gente inspira, Só que na hora que a gente expira, O que a gente precisa? A gente precisa prolongar o tempo dessa expiração, Pra gente conseguir tocar toda a frase que a gente tem que tocar. Normalmente, Uma expiração, Dura em média, Seja três segundos. Então, a gente precisa prolongar isso. Como que a gente faz isso? Usando o apoio. O que que seria o apoio? O apoio seria, Essa força, Em retardar, A volta do, Diafragma, Pro seu lugar de origem. Na prática, Como que a gente percebe isso no nosso corpo? Como que a gente usa isso tocando? Então, um bom jeito da gente começar a perceber o apoio, Eu acho que é a tosse. Porque a tosse nada mais é do que uma expiração forçada, E muito rápida. Então, Tosse aí pra gente perceber o que que mexe aqui no nosso corpo. Agora, o covid tem que ser, Tem que ser assim, né? Percebeu? Que alguma coisa que sobe, Quando a gente tosse, Então, Essa, Se a gente congelar essa tosse, Isso seria o apoio. Quando a gente vai tocar, Basicamente, A gente faz isso aqui. A gente inspira, E eu vou soltar o ar, Devagar, Usando o apoio, E depois eu vou inspirar de novo, Rapidamente. Então, seria isso aqui. Esse seria o processo da respiração. Então, uma expiração que eu teria naturalmente, Sem apoiar, Ela durando três segundos, Que eu consegui fazer ela durar em média uns 10, 11 segundos. Por isso, O tão famoso apoio, Por isso, Tanta gente insiste, Tem que apoiar, Tem que tocar, Tem gente que até fala, Respira pelo diafragma. É por causa disso, É por causa desse apoio, E dessa necessidade do ar sair, De uma forma constante, Com uma pressão constante, E de uma forma lenta. Diferentemente da função do diafragma, Da situação do diafragma, Que na verdade, Ele contrai, Quando a gente inspira, E ele relaxa, Quando a gente expira. Na nossa cabeça, A gente tem que imaginar, Que a inspiração, Ela é para baixo, E de uma forma relaxada, Sem nenhum tipo de tensão, Aqui na boca, Na garganta, Garganta fechada, Língua na frente da boca, A gente tem que ter certeza, De que nada está obstruindo, Essa entrada do ar. E a nossa expiração, A gente tem que pensar, Nessa certa força, Para conseguir manter, O diafragma lá embaixo, E para o pulmão, Se esvaziar, De uma forma muito lenta. Se a gente pegar, Um balão de festa infantil, De criança, A gente tem aqui, A visão do que aconteceria, Com o nosso pulmão, Usando o apoio, E não usando o apoio. Então, por exemplo, Aqui eu tenho, Um pulmão, Cheio de ar, E no caso, A pontinha, O biquinho do balão, Seria o diafragma. Aqui eu não estou fazendo, Nenhuma força, E não apresentando, Nenhuma resistência, Para o ar sair, O que vai acontecer com esse ar? Ele vai sair, Rapidamente, De uma forma, Totalmente descontrolada. Agora, Esse mesmo balão, Esse mesmo balão, Cheio da mesma forma, E o bico do balão, Eu segurando aqui, A saída de ar, Isso vai representar, A minha, O uso do meu apoio, Fazendo força, Para que o diafragma, Continue lá embaixo, E fazendo força, Para que o ar, Saia lentamente, Que eu esvazie lentamente, Os pulmões. Então, Perceba aqui, Que eu consigo, Fazer com que o ar, Saia de uma forma constante, Uma velocidade constante, De uma forma, Muito mais lenta, E controlada, Olha, Vou ficar aqui, Até amanhã, Soltando esse ar. Então, O que acontece, Muitas vezes, Já vi muito flautista, Falar, Eu tenho problema, Para respirar, Às vezes, O problema, Não está na inspiração, Você está respirando bem, Você está inspirando bem, E está entrando, Uma quantidade de ar, Satisfatória, O que acontece, Na hora de soltar, É que você está, Desperdiçando o ar, Que você está soltando, De uma forma, Muito rápida, E assim, Você não consegue, Fazer longas frases, Para ilustrar, Um pouquinho, O que eu falei, A respeito da respiração, Eu vou tocar, Um trecho, De orquestra, Onde a gente tem, Um solo de flauta, Uma peça, Escrito por Debussy, E esse solo, É muito famoso, Justamente, Por isso, Que eu estava falando, A respeito do apoio, Ele é muito famoso, Porque a gente, Tem que ter, Um controle, Da saída do ar, Muito grande, É uma frase longa, Numa região média, Para o grave, Da flauta, Onde a gente, Gasta um pouquinho, Mais ar, Do que no agudo, E o desafio, Desse excerto, Desse trecho, É justamente, Fazer a frase inteira, Numa respiração só, Sem o apoio, Isso seria praticamente, Impossível, O próximo assunto, Que eu fiz questão, De conversar com vocês, É a respeito, De sonoridade, A gente, Como flautista, Tem como, Uma das maiores, Preocupações, Nossas, O nosso som, Né, Então a gente, Quer ter um som bonito, Um som, Sem chiado, Um som, Potente, Potente, Mas de onde que vem, Esse som focado, Esse som potente, Como que a gente, Consegue isso, É claro que dentro, De sonoridade, Tem muitas outras coisas, Para a gente pensar, Tem vibrato, Tem dinâmica, Tem timbre, Que eu não vou, Aprofundar em nada disso, Não vou entrar em nada disso, Porque a gente, Não tem tempo, Para isso, Então, Eu vou me ater, A falar, Do básico, Da sonoridade, Da emissão, Da nota na flauta, Como que eu penso, Na hora de soprar, A flauta, Então o primeiro ponto, Que eu acho, Que é legal a gente pensar, É a questão, Do ar quente, Como que funciona isso, Para a gente ter um som, Grande, Um som bonito, Um som que não é estridente, A gente precisa ter um som, Cheio de harmônicos, Como que funciona isso, Quanto mais, A gente abrir, A nossa boca, A nossa cavidade bucal, Maior ressonância, A gente vai ter aqui dentro, E mais cheio de harmônicos, O som vai ser, Quanto mais a gente, Achatar a boca, Juntar o dente, Ou não deixar espaço, Aqui dentro da cavidade bucal, Mais a gente achata, Esse som, E vai ficar um som, Pequeno, Um som, Que a gente chama, De som fino, Sabe aquele som de flauta, Que é estridente, Parece que você só ouve agudo, Um som que incomoda, É porque é um som sem harmônico, É um som sem ressonância, Como que a gente consegue, Essa ressonância, Tocando com a boca, Aberta, Com a cavidade bucal, Aberta, Ou então, Você já deve ter ouvido muito, Alguém falar assim, Abre a garganta, Para tocar, Como que a gente, Pensa nisso, Na prática, Eu imagino o seguinte, A gente tem que tocar flauta, Com o ar quente, Faz um experimento aí, Sopra para mim, Normal, Você vai soprar uma vela, Você sopra aqui, A sensação que você tem é, Você está soprando para frente, E o ar é frio, Agora, Faz uma outra coisa para mim, Eu quero que você sopre, Com o ar quente, Como que a gente faz isso? Sabe quando você vai dar, Quando você vai, Contra o namorado, A namorada, Vai checar lá, Se está bacana, O hálito, Aí você faz assim, Geralmente usando a vogal O, Aquele ar que embaça o espelho, Aquele ar quente, Esse é o ar que a gente usa, Para tocar flauta, Ao fazer isso, Automaticamente, A nossa garganta está aberta, E automaticamente, A gente muda a direção do ar, Um ar frio, Que antes era aqui em cima, Ele tem uma direção mais para baixo, E ele tem, Vai dar para a gente, No instrumento, Um maior número de harmônicos, Porque a garganta abre, Como que a gente percebe, Essa garganta abrindo? Você vai perceber, Que automaticamente, O seu palato mole, Que é aquela parte lá de trás, Da garganta, Quando acaba o sol da boca, E fica uma parte, Mais molinha do que o sol da boca, Aquilo é seu palato, Isso vai para cima, Automaticamente, Quando você pensa, Nesse ar quente, Tá? Então, Essa é uma coisa, Que a gente tem que pensar, Instrumento de sopro, A gente lida com o ar quente, Outra coisa, Que também, Esse ar quente, Ajuda a pensar, É o ângulo, Que a gente vai soprar na flauta, Por que? O som na flauta, É resultado do que? Do ar, Batendo no material, Batendo no metal, Em contato com o metal, Faz essa vibração, E produz o som, Então, O que a gente tem que fazer, Para produzir som na flauta? A gente tem que soprar, Dentro da flauta, Que é uma das maiores dificuldades, Porque a flauta, Sendo um instrumento, De embocadura livre, Então, A nossa tendência, Principalmente, Quando a gente está começando, É o que? É não conseguir, Direcionar esse ar, Para dentro do instrumento, Então, Sai um som desfocado, Sai um som, Com muito barulho de ar, De vento, Então, Pensando nesse ar quente, Automaticamente, Também, A direção do ar muda, E a tendência, É ir mais ar, Para dentro do instrumento, Melhorando a qualidade do som, Por exemplo, Eu vou tocar aqui, Para vocês, Uma nota, Pensando só, No ar frio, Pensando na boca, Mais fechada, O dente mais junto, Sem ressonância, Dentro da boca, Eu só soprei, Ar frio, Agora, Eu vou pensar, No ar quente, Aumentando aqui, A cavidade bucal, E criando ressonância, Aqui eu estou mudando, De um para o outro, Eu não estou soprando, Mais forte, Eu não estou mudando, Nada, De velocidade de ar, Nada, Eu só estou, Abrindo a boca, E um outro ponto, Que eu acho legal, Também, A gente comentar, Com relação a sonoridade, É a tão discutida, E polêmica, É a embocadura, Afinal de contas, Existe um padrão, De embocadura, Existe um jeito certo, De embocadura, Não existe, Não existe, Porque cada um, Tem uma boca, Cada um, Tem uma construção, Aqui, Muscular, Então, Não adianta, Não adianta ser, Ah, Eu gosto daquele flautice tocando, Eu vou copiar a embocadura dele, Provavelmente, Você vai ficar frustrado, Porque não tem como fazer isso, Infelizmente, Né, No caso, A minha embocadura, Não sei se vocês repararam, Mas ela é completamente torta, Né, Fazer aqui, Mais de pertinho, Então, O lábio superior, Ele puxa bem aqui, Pro lado esquerdo, O lábio inferior, Puxa pro lado direito, Na média, O buraco até que tá no meio, Mas tá tudo torto aqui, O que que importa, Numa embocadura, Importa que seja, Uma embocadura, Com o mínimo de tensão, Possível, É óbvio, Que existe uma tenacidade, Aqui do músculo, Só que não é a boca, Que faz o som, Voltando, A gente toca um instrumento de sopro, O que produz o som, É o ar, Então, Não fique tão preocupado, Com a embocadura, Geralmente, Se o som tá feio, Tá bonito, Não tá saindo as coisas, Do jeito que você quer, É um problema, Muito mais interno, De concepção, Da produção do som, Do que da boca em si, Tá, Então, O que eu aconselho, Coloca a flauta, E sopra da forma, Mais natural possível, Não faça sorrisinho, Tensiona aqui, Pro lado, Tensiona canto de boca, Não tem necessidade disso, Vocês vão ver, Que depois, Essa tensão, Que a gente tenta jogar, Pra cá, Pra boca, Ela é compensada, Com o que? Ela é compensada, Com a coluna de ar, Com o apoio, Tá, Isso não precisa ser feito, Esse nível de tensão, Aqui, De embocadura, Assim, Sorrisinho, Não tem necessidade disso, Tenta aliviar, O máximo que der aqui, No começo, Vai dar a sensação, De que tirar o seu chão, Porque você acha, Que tudo tá controlado aqui, E não tá, É mentira, Na verdade, Você vai ver, Que é muito mais, O apoio, E a coluna de ar, Do que a boca, E vai, Acha sua embocadura, E seja feliz com ela, Bom, Pra ilustrar um pouquinho, Do que eu falei, A respeito de sonoridade, Eu vou tocar um pedaço, De um solo, Do Antract, De Bizet, Isso tá dentro da ópera Carmen, E eu toco um trecho, Desse solo, Todo pensando, Nesse conceito, Que eu passei pra vocês, De ar quente, Então eu penso, Em mandar o tempo inteiro, O ar quente, Pra dentro do instrumento, A ideia da coluna de ar, Sempre contínua, Da pressão do ar, Sempre contínua, Fazendo longas frases, Fazendo longas ligaduras, Tentando fazer o máximo ligado possível, Então essa é a minha ideia, A respeito desse solo, E pra gente ouvir um pouquinho mais, Da sonoridade da flauta. Amém, Amém. Amém. Bom, gente, o tema agora é articulação. Se a gente reparar, quando a gente fala, porque já é uma coisa tão automática que às vezes a gente não se dá conta. A gente mexe a língua o tempo inteiro para poder articular as palavras, para ajudar na dicção, para que as pessoas consigam entender o que a gente está falando. Dessa mesma forma, deve ser feito quando a gente toca. Então, a gente precisa da língua para separar as notas, para começar as notas e para poder dar clareza ao nosso discurso musical. Do mesmo jeitinho que quando a gente fala. Como que a gente vai começar a pensar na articulação? Para mim, o básico do básico de articulação é começar a pensar na sílaba tu. Tem gente que usa outras vogais, tem métodos que usam tá, te, mas eu gosto de pensar na sílaba tu. Então, a primeira coisa é a gente pensar sem instrumento o movimento natural da língua quando a gente fala tu. Então, a gente percebe que a língua bate no céu da boca, um pouquinho para trás do dente superior. Ela não chega a encostar no dente superior. Então, esse é o lugar da articulação mais primária que a gente tem. Tu, 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 tu. Seria aqui um pouquinho para trás do dente superior. A articulação nada mais é do que a forma que a gente começa uma nota. Muitas vezes a gente pensa na articulação como um ataque. E, na verdade, ela é o relaxamento. Como assim, Renata? Não entendi. Vamos pensar sem instrumento. Então, nós temos a coluna de ar. E essa coluna de ar, ela vai ser interrompida, ela vai ser barrada com a ação da língua. E quando a gente tira a língua, quando a gente abaixa a língua, o ar volta a passar e a nota é emitida. Aí, nós temos a articulação, nós temos o começo do som. Então, perceba que o som é feito na hora do relaxamento. Por exemplo, sem um instrumento. Se eu fizer isso aqui, eu vou falar a sílaba tu e vou interromper minha coluna de ar. Percebe? Então, quando eu falo o tu, eu penso no tu, eu interrompo a coluna de ar. E quando eu abaixo a língua, o ar volta a passar e eu tenho o resultado sonoro. Isso é a articulação simples. O começo do estudo da articulação. Só que, como qualquer músculo do nosso corpo, a língua é o músculo que precisa de exercício. Ela precisa fazer a musculação diária dela lá. Como que a gente faz isso? Estudando a articulação diariamente. Como que eu vou estudar? Começando devagar. Se você ainda não tem uma articulação pronta, você acha que vai pegar e vai começar... E começar a tocar rápido já. Não. Tudo precisa de um começo lento. Então, começa nota repetida, nota curta, nota longa, pensando no início da nota. Capricha bem na sílaba tu. Isso estando resolvido, estando claro, daí você vai começar a acrescentar outras sílabas. Você vai começar a acrescentar o du, vai começar a acrescentar o ru, vai começar com o ataque duplo, que é o tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu, taca-ta-ca-ta-ca-ta, teque-teque-teque-te. Mas tudo isso é derivado do mais simples dos ataques, que é o ataque simples, o tu. Agora eu vou tocar um trechinho de um outro solo famoso de flauta, que é o volier. É um solo que está dentro da peça Carnaval dos Animais, do compositor Sans Sans, e esse solo é famoso por ser um solo muito ágil. Como sempre, sobra para a flauta o papel de um pássaro. Nesse caso, nós somos a gaivota, mas é um solo com muita nota rápida e todas articuladas, e onde a gente tem que tocar com muita leveza para parecer um voo da gaivota. Então, o que a gente tem que fazer nesse solo? A gente tem que usar a articulação dupla em várias partes desse solo. A gente intercala também com a articulação simples, naquele pedaço de nota repetida, mas quando eu tenho mais notas, eu faço o duplo. O duplo misturado com o simples. Vamos ver como é que soa isso? Como o pico é um instrumento muito característico de banda, eu achei legal fazer um trechinho também, ilustrando esse tópico de articulação. Esse solo é muito famoso no repertório de banda, com certeza vocês já conhecem, e eu vou fazer esse solo usando muito do ataque simples. Intercalando também o simples com o duplo, mas todas as semínimas eu faço o ataque simples. Vamos ver? A gente tem que fazer isso. Bom, gente, então é isso. Chegamos aqui ao final do vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por esse tempinho que passamos juntos. E para mim, eu queria dizer que se alguma coisa que eu falei, se alguma coisa que eu demonstrei, a forma que eu penso, tiver tocado vocês, de alguma forma tiver feito vocês pararem para pensar, o vídeo para mim já fez todo sentido. Quero desejar bons estudos, boa sorte nessa nossa caminhada de instrumentista, de flautista, que é uma caminhada difícil, exige muita disciplina, mas é muito linda e vale muito a pena. Um grande abraço para vocês e até a próxima. E aí